E aí, manas? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando no sábado, tá certo? Tô aqui na esquina do Shopping Total, até o Total. Vou mostrar pra vocês como que é o movimento do Brás no sábado, que é muito aí focado no varejo, né? Mas também tem algumas empreendedoras, né, sacoleiras, que vêm fazer compras aqui, porque é o único dia que tem disponível na semana. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os prós e contras, tá? Lembrando que eu tô gravando pra vocês numa semana que teve feriado, né, digamos assim, que foi o Dia das Mães. Então acaba que o movimento, que é muito forte na madrugada de domingo pra segunda, essa semana foi bem fraco, por conta do feriado do Dia das Mães, tá? Essa rua aqui, ó, que eu tô mostrando os carros passando pra vocês, é a rua João Teodoro. Essa rua também é uma rua de feira, porém como hoje é sábado, né, o movimento, ele é mais fraco aqui no Brás, acaba que o pessoal não monta. E também alguns que são dessa rua, eles acabam indo pra outras ruas mais movimentadas, porque também os fornecedores que são dessas ruas principais, às vezes acaba a mercadoria ou eles simplesmente não gostam de trabalhar com varejo e aí não vêm durante o sábado. Então quem são dessas ruas, né, mais afastadas, menos movimentadas, acabam indo pras ruas que tenham maior movimento. Então vamos seguir aqui e aí a gente vai mostrando aqui o movimento das ruas. Aquela lá na frente, a primeira, é a Barão de Ladário, é uma rua que não monta também, monta só um pedacinho, acho que no máximo assim não deve ter nem 10 fornecedores. Ó, agora a gente tá na Rodrigues dos Santos, sentido pro Valtier Premium, tá? Essa outra parte aqui, ela vai dar sentido seguindo direto lá pra Juta. Então assim, a Rodrigues dos Santos é uma rua que sempre vai ser montada, porque é uma rua que dá muito movimento, principalmente porque ela leva até a Juta, né, que é um lugar muito movimentado também. Ó, e vamos seguir aqui. E hoje também, deixa eu falar uma curiosidade pra vocês, tem alguns costureiros, né, que acabam trazendo pra feira as peças que eles costuram, né, pra eles mesmos. Então pode ser que você encontre fornecedor num sábado, né, e quando vier de uma próxima vez, não encontre, né, esse mesmo fornecedor no mesmo lugar, tá bom? Isso é muito comum acontecer. E as lojas, ó, depois eu vou dar uma passada mais tarde, acho que eu tô gravando pra vocês mais ou menos umas duas e meia, tá? Lembrando que dia de sábado o pessoal também começa a montar mais tarde. Ó, essa banca aqui, por exemplo, ó, o pessoal ainda vai trazer mercadoria. Então no sábado realmente, é, o foco, né, é mais no varejo. Ó, o pessoal ainda tá montando aqui. E a feira, ela não começa meia-noite, tá? Ela sempre vai começar um pouquinho mais tarde, porque realmente não tem tanto movimento. Ó, e aqui mostrando pra vocês o movimento da rua. Tá vendo que é muito difícil a gente ver alguém com carrinho, ó. É mais as sacolas na mão, que é o povo que compra no varejo. A gente vai dar uma passagem ali rumo da igreja. Depois eu entro na Cheers e vou dar uma entrada aqui na Rua Vitor Hugo, ó. Só mostrar aqui por cima pra vocês como que tá. Essa rua aqui, ela aparece sempre que tem mais gente, por conta... Ó, das bancas, tá vendo? É de um lado, no meio, e do outro lado também. Oi! Tudo bem? Ó, aí, esse lado aqui, ele é todo de banca, tá? Na... No dia normal da semana. E aqui, gente, que é o inferno pra passar, porque é muito cheio, ó. Mas hoje vocês estão vendo também, né, ó. Muito buraco aqui na rua. Ó, não montou todo mundo. E vamos lá, né, quais são os prós de comprar no sábado? Primeiro de tudo, é que você consegue conciliar, deixa eu dar uma entrada aqui. Você consegue conciliar, caso você tenha outro trabalho, né, você seja CLT, ou você trabalha em outra atividade, você tenha que conciliar, né, com a venda de roupas. Então, o sábado, ele permite você fazer isso. Outra coisa também é o fluxo. Você não vai encontrar o braz tão cheio como na semana normal. Ó, vários buracos ali. Aqui também, ó. Você não vai encontrar aquele movimento todo, aquele empurra-empurra, né? Então, vai ser mais tranquilo pra você realizar as suas compras. Ó, pessoal de carrinho, dá tranquilo pra você andar com o carrinho no sábado, né? Não vai te atrapalhar em nada, pelo contrário. Vai te ajudar bastante. Eu acho que esses são os dois principais motivos, né, pra você comprar. No sábado. E quais são os pontos negativos, né? Você não vai encontrar muitos fornecedores, você vai ter pouca opção, né? Tipo, o que você encontrar. Vai ter restrições de tamanho, de cores. Mas, basicamente, você pega o resto. Porque não tem reposição dia de quarta, dia de quinta, sexta. Muito menos no sábado. Então, é praticamente o resto que sobrou da semana. Ó, agora a gente tá indo rumo a Cheers. Ó, aqui eu tô na esquina da Rua Vitor Hugo com a Rua Cheers. A Rua Cheers, ela é a rua mais movimentada do Braz, certo? Então, vocês sempre vão encontrar, qualquer dia que vocês vierem, até mesmo quando tem rapa, guarda essa informação. Vocês vão encontrar a Rua Cheers montada. Quando tem rapa, não fica com as banquinhas, assim, ó. Essas estruturas de madeira, tá vendo? Não fica. Mas, eles colocam as roupas em lona, sabe? E dá um jeito, né, manas? Pra conseguir vender. Ó, agora a gente tá entrando na Rua Cheers. Aqui a gente tá assistindo, indo pro Canindé. Mas, tem pro outro lado, que é assistido o shopping total, tá? Que também é bem movimentado. Mas, essa parte aqui, esse trecho, é o mais movimentado que tem, ó. Aqui vocês já estão vendo que tem muita gente, ó. Aqui já tá mais cheio. Mas, de qualquer forma, ainda é muito, muito tranquilo, tá? Em relação aos dias de semana. Ah, e deixa eu mostrar aqui, ó. Qualquer dia, vocês encontram, tá? O pessoal vendendo os carrinhos aqui no Braz, as lonas, tá certo? Então, é muito fácil vocês encontrarem, caso você não traga, né, da sua cidade. É muito fácil pra você, quando chegar aqui, né? Conseguir comprar, tanto a lona, quanto o carrinho, tá bom? Ó, que cheio. Vou tentar um pouquinho mais lá pra frente. Pra tentar chegar lá no shopping Canindé. Gente, muito cuidado quando vocês estiverem no Braz. Nada de brinco de ouro, colar de ouro, pulseira. Relógio também, chamando a atenção, tá? Que isso acaba chamando o ladrão pra perto de você. Outra coisa também, evitar aquelas bolsinhas de lado. Compre uma doleira, né? Como é que chamam também? Pochete de furto. Que você coloca por dentro da sua calça. E você protege melhor o seu dinheiro. Não anda com aquelas bolsinhas que é muito fácil pra você ser roubado. Ó, essa parte aqui, a gente tá passando do lado do Valtier Popular. Aqui do outro lado, o Shopping New Bancas. E um pouquinho mais lá pra frente, aqui mesmo, com a do New Bancas. Ali, ó, a gente tem aquela palmeira. É o Shopping Valtier Premium. A Rua Cheers é a rua que tem os principais shoppings aqui do Braz. Ó, essa tá comprando a tacada, essa mana aqui. Ó, o Valtier! Ó, ali na frente, Shopping Canindé. E mais lá pra frente também, que a gente não vai passar lá, tem o Shopping Porto Novo, que a gente vai passar no lateral dele. Tem o Shopping Cheers e tem o Shopping Eleve. Aí aqui, as bancas, o pessoal ainda tá montando, ainda tá colocando as coisas, porque sábado também abre mais tarde. Agora a gente vai entrar e vai sentir do lado da igreja. Ó, aqui tá cheio também. Esse cruzamento é sempre cheio. Ó, esses meninos de colete laranja, tá vendo? Que vocês estão vendo? Que tem escrito, ó, Copes, Braz, Apoio. Eles que trabalham, organizam a feira, tá bom? Então, caso você tenha alguma dúvida sobre que rua, pra onde você vai, que rua fica determinado o Shopping, ó, é só chegar nesses meninos que tem esse colete e pedir ajuda, tá bom? Agora a gente vai aqui pra direita. Ó, aqui de um lado tem o New Bancas, do outro o Porto Novo, aquela parte da expansão. Essa parte aqui tá ficando mais movimentada, viu? Por conta do... Por conta do... Dessa expansão do Shopping Porto. Agora a gente vai seguir reto e a gente vai se enchido lá da igreja. Essas bancas aqui também, gente, tem muitas, eu já dei uma olhada, tá? Que não funcionam no sábado, por conta do movimento. E outra coisa também, muitos dos fornecedores que eu gravo pra vocês, principalmente aqueles que tem preço top, eles não montam, é... dias de sábado, tá? Acaba não montando. Agora nós entramos, ó, ali no fundo, a gente vai já passar na frente. A igreja do Paris. Aí aqui também é uma rua mais tranquila pra andar. Tem muito fornecedor bom aqui também, viu, gente? Com preço bom. Hoje tá bem... Bem fraquinho mesmo. Ó, pegando pra cá, é a Barão de Ladário, o começo da Barão. E também fica... Só um pouco fornecedor esse mundo. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês como é que fica lá. Olha, já tem uma loja ali na esquina aberta. A gente tem muita opção de lanche aqui no Brasil, tá? Ixi, gente, hoje só montou um fornecedor. Vocês acreditam nisso? Olha só. Essa é a Barão de Ladário, ó. Tá vendo? Aí o pessoal ainda montava aqui um pouquinho, até ali mais ou menos naquele caminhão, tá vendo? O pessoal montava até mais ou menos ali. E um pouquinho desse lado também, ó. Mas hoje só montou um fornecedor. Vamos pegar ali a igreja. Aqui também, tá vendo? Esses lugares vazios, ó. Esse aqui tudo é banca, tá, gente? Mas como é sábado, aí o pessoal não vem, fica vazio mesmo. A gente vai já passar na frente da igreja. Essa é a igreja Santo Antônio do Paris. A gente vai seguir aqui um pouquinho reto. Cuidado com os carros, tá, gente? Essa rua aqui é uma rua que tem uma grande movimentação. Tem rua que é mais, tem rua que não entra carro, né, que é tranquilo. Tipo, a rua Tiros, lá não pode entrar carro. Então é só a muvuca mesmo do pessoal. Mas as outras, né, entra carro, entra ônibus, moto, bike. Tem o carreto também, né, pesado. Então vocês têm que ter bastante atenção. Ó, essa rua também é rua que monta banca, ó. Totalmente vazia. Então vocês já viram aí, né? Muitas ruas vazias. Aquelas lá que cortam a Rodrigues dos Santos também ficam muito vazias. Olha só. Aqui, ó, essa rua até mais lá em cima é rua de feira. E, infelizmente, ó, hoje também poucos montados. Ó, agora a gente entrou na rua Haneman, que é a rua da Galeria Pajé, ó. Tá vendo ali o Pajé em cima? Essa rua, gente, também, de uma ponta a outra é cheia de fornecedores. Vocês estão vendo aqui essa lateral totalmente vazia. Aqui tem muito fornecedor, gente, que, assim, acaba... Eu já vi fornecedor que a mercadoria acaba na segunda-feira, né? E... Aí tem uns, né, que só gostam realmente de trabalhar com atacado, né? Que é segunda, terça e quarta. E muitos, né, que eu converso, assim, direto, eles não gostam de trabalhar com varejo porque, acreditem, eles têm até prejuízo com varejo. Então, acaba que não compensa, né, pra eles virem. A gente tem uns relatos, assim, absurdos, que o pessoal arregaça a peça, rasga, sabe? E que compra, ainda vem trocar depois. Aí, já teve muitos fornecedores, assim, que eu conversei que fizeram teste de vinho no sábado. E também, assim, né, a gente tem um cansaço. A maioria que eu gravo pra vocês, eles fabricam, então, é muito trabalho envolvido, né? Não só a fabricação, mas a questão da venda, atendimento, pós-venda também. Então, é um pouco mais complicado, né? Eles também precisam de descanso. Ó, e mais lá na frente, a gente já vai, ó, encontrar novamente o Canindé, que é a Rua Cheers. Bom, Ana, se gostou do vídeo, já comenta aqui. Deixa aquele like, tá? Se você gosta desse vídeo, assim, ó, andando pelo Brás, mostrando as coisas pra vocês, comenta aqui que eu vou tentar fazer pelo menos uma vez na semana. Eu acho esse conteúdo importante pra que vocês se sintam mais confiantes para vir até o Brás. Sinta familiarizada com o local, não fique com medo de vir pra cá, né? Porque, afinal, o Brás, ele não é um bicho de sete cabeças. É super tranquilo pra você vir. É claro que precisa ter cuidado, porque também não é a Disney, né? Mas, não fique com medo, venha, que vai dar tudo certo, tá bom? E obrigada quem assistiu até agora. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!